Aqui no santuário, na frente da capela do Santíssimo, está Hugo, 37 anos, cadê ele? Ficou com 35 dias entubado com a Covid, infecção hospitalar. O Hugo foi desenganado pelos médicos, mas Jesus derramou uma gota do seu sangue e hoje está aqui. Para nós edificar na fé. Deus abençoe, Hugo. Eu estou aqui para falar um pouco do que Deus fez na minha vida, porque é um pouco só, porque Ele fez muito mais. Foi dois meses e meio entubado em coma, desenganado algumas vezes, com ferida pelo corpo. Eu tive uma infecção onde não tinha antibiótico no país, tive que esperar chegar de fora. Tive que tomar um coquetel de antibiótico onde parou meu rim, fui para a hemodiálise. Mas graças a Deus, Deus me tirou do vale da morte. Amém. E hoje eu estou aqui. Sua família rezava? Minha mãe pedia a todo momento uma transfusão do sangue de Cristo pelo meu. E aconteceu. Uma salva de palmas. A Jesus, Deus seja louvado.